Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Sanseia Lendas da Justiça. Estou aqui no servidor chinês galera, porque eu arrumei um jeitinho rapaz de conseguir ver as constelações, não de todos os personagens né, mas de alguns personagens específicos, são os principais que a gente precisa saber. Então eu peguei 4 constelações importantíssimas aqui dos personagens mais utilizados do jogo, que eu não tinha trago aqui no canal ainda, porque eu não tenho acesso na minha conta, mas eu consegui aí dar um jeitinho, beleza? Mas antes é claro, deixa aquele likezão, dá essa moral aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perderem uma novidade, beleza? Lembrando aqui galera, meu código mudou, tá? Aqui na Petoid, só pra lembrar vocês galera, na Petoid, caso você faça recarques no jogo e ainda não esteja fazendo pela Petoid, galera, você pode tá fazendo aqui, é só baixar o jogo pela Petoid, baixar a carteira APP Coins Wallet, tá vendo essa carteirazinha aqui? E clica aqui ó, e bota, código promocional, Sky Lendas 7, beleza? Caso você já esteja usando aqui a Petoid, meu código mudou, agora é Sky Lendas 7, tá? Só acrescentei o número 7, beleza? Vamos seguindo aqui ó, só baixar, bom demais. Então, vamos partindo pra cá galera, quais os personagens que eu selecionei? Selecionei 4 personagens principais, tá? Aqui no caso do... Cadê vocês? Beleza. Aqui no caso, o Shiryu já tá, o Se também já tá. Então, peguei aqui galera, o Shun, o Yoga, o Ikki de Fênix, a armadura divina, tá? Todos os divinos. E peguei também aqui do Doku, que são os personagens mais assim, utilizados. Então, eu resolvi pegar logo todos os bronzes pra vocês e deixei de bucha aqui, de bônus, né? Búcha não, né? De bônus aqui galera, de bônus. Também aqui o de Libra, né? Que eu já tinha trago um vídeo sobre ele, só que eu não tinha trago a constelação. Então, vamos. Ah, Sky, como é que você conseguiu pegar, galera? É porque eu esqueci, cara, eu esqueci que aqui na arena, quando você clica nos personagens do adversário... Tá vendo aqui, ó? Quando você clicar no adversário, ele vai mostrar tudo do personagem do adversário, né? Tudo. Então, automaticamente mostra como é que tá a parte aqui do level, né? Power geral. Mostra como é que tá aqui os equipamentos. Tá vendo? Todos os equipamentos aqui. Mostra também a armadura no máximo e também aqui todas as cartas e, claro, a constelação. Rapaz, como é que eu não pensei nisso antes, galera? Ah, meu Deus do céu. Mas, enfim, galera, tá aqui. Vou mostrar a constelação do Shum pra vocês. A constelação também do mestre. Aqui, ó. Do mestre Libra, né? Aí, no caso aí, o mestre Ancião. Vou mostrar também do Wiki. A armadura divina é bem interessante. Mostrar aqui desses personagens, quatro personagens principais aqui, tá? Vou tá mostrando todas as constelações dele aqui. Como é que funciona, o que é que tem de bom, o que é que não tem, né? As habilidades, se você não conhece, tem vídeo no canal. Trazendo aqui todas as habilidades dele, de cada um desses personagens, tá? O resto eu não vou mostrar porque já tem no jogo. Então, acredito que esses aqui sejam os principais que eu tenho que trazer pra vocês as constelações. Se você quiser a constelação de outro personagem, eu caço aqui. E trago pra vocês em um outro vídeo, beleza? Vamos partindo pra cá agora. Beleza? Começando aqui com a... Ah, não. Aqui. Começando aqui com a do Shum, galera. Vamos começar com a do Shum. Então, vamos lá. Shum de armadura divina. O dano causado por Thundering Wave é alterado para dano verdadeiro. Então, isso aqui é uma modificação que ajuda bastante na questão do dano, né? Que ele causa pelo Thundering Wave. Como eu falei, se você ainda não conhece a habilidade do personagem, é só procurar vídeo no canal que vai ter vídeo explicando todas as habilidades. Tem até análise de todos os personagens e suas habilidades. Isso aqui é somente a constelação que eu não tinha trago pra vocês ainda. Aqui, galera. A quantidade de escudos e microcosmos aplicados por Thundering Wave é aumentada em 100%. Cara, que isso? A quantidade de escudos e microcosmos aplicados por Thundering Wave é aumentada em 100%. Cara, muito roubado isso aqui. 100% é brincadeira, né, cara? 10, 15, 20, pô. Até 50. Mas 100%, cara, pô. É muita coisa. Não é à toa que ele é o personagem mais utilizado em todos os times. Não quer dizer que seja o melhor personagem mais roubado. Mas ele tá em quase todo. Mais 90% aí dos times. Ele tá, cara, chum, de armadura divina. Pra mim, é o meta do meta, assim, futuro, que vai estar chegando pra gente aí no global. Então, guardem seus recursos para ele. Vai ser muito importante. Beleza, passando para o Yogi. Tem uma habilidade muito legal. Gostei bastante. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. A perda de HP do inimigo causada pelas habilidades Frozen World aumenta em 35% adicionais. É bem legal, tá? Mas, aqui embaixo que é interessante. Quando qualquer, né, qualquer efeito congelado da própria peste do coelho e todos os efeitos congelados causados pelo nosso lado, tá? Pelos nossos aliados não podem ser dissipados quando no campo. Ou seja, não tem como dissipar o congelamento nem dele, nem dos seus aliados quando o Yoga estiver aqui no campo. Cara, que isso? É congelamento pra caramba. É muito congelamento, cara. Então, fica bem interessante. Ah, ô, Deus do congelamento. Eita. Vamos para o Fênix. O Fênix também não fica pra trás. Tem uma habilidade parecida. Vamos lá. Inflija todos os efeitos de Frozen e Burning no próprio coelho. Fala coelho, né? Não sei por quê. Todos os efeitos de Frozen e Burning, galera. Beleza? E aqui, ó. Converta todos os efeitos incendiários recebidos pelo inimigo em chamas da Ilha dos Mortos Vivos. Todos os efeitos incendiários recebidos pelo inimigo, tá? Ou seja, todo efeito incendiário vai ser convertido automaticamente para chamas da Ilha dos Mortos Vivos, cara. Bem legal. Partindo aqui para o mestre... O mestre do santuário. Rapaz, vocês meio conhecem. Mestre Ancião, galera. Vamos lá. Que também não fica pra trás, não. Quando o mestre do santuário estiver em campo, ele será capaz de guiar continuamente os discípulos para melhores habilidades. Aumenta a taxa de acerto e taxa de esquiva de todos os companheiros em 1% a cada segundo e fortalece em até 30 vezes. Ou seja, durante 30 segundos ele vai aumentando aí a taxa de acerto e a taxa também de, no caso, esquiva. Muito bom. Mas não para por aí, é claro. Quando estiver em campo, ele poderá orientar continuamente os discípulos para melhorar suas habilidades. Por exemplo... Xiong, né? Testará 20% da força motriz e da capacidade de ataque da equipe e fortalecerá o número de itens. Isso aqui é bem complexo, tá? Até pra gente entender. Ele tenta dar um exemplo, mas piora a situação. 20% da força motriz e da capacidade de ataque da equipe. Ele fortalece o número de itens. Isso é uma tradução que está um pouquinho complicada, né? Então, eu entendi assim, galera, que ele vai estar usando esse teste doido dele aqui, da força, para aumentar a capacidade de ataque da equipe e fortalecer o número de itens, né, cara? Então, esse fortalecimento de itens foi esquisito. Mas tem algo a ver com o ataque da equipe. Então, provavelmente, o poder ofensivo da sua equipe também vai ter, assim, um up. Graças à constelação aqui completa, né, do Mestre Ancião, galera. Essas aqui são as quatro constelações que eu não tinha trago para vocês, dos principais, tá? Como eu falei, se você quiser que eu traga mais constelações, eu trago para vocês. Eu tento caçar aqui os times, né? Achar os personagens. Nem todos os personagens aqui vão estar. Mas a maioria vai estar aqui e vai dar para a gente poder, pelo menos, dar uma olhada na constelação, beleza? Tamo junto, galera. Deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que o meu código na Petode mudou. Muita gente não trocou ainda e está perdendo bônus, galera. Está perdendo aí bônus cada vez que faz a recarga. Então, bota lá Skylendas 7, que aí você vai ter o bônus completo, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!